E aí rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? De boa? Guys, eu tô gravando esse vídeo após o evento da CODNEXT, então eu tô com as opiniões, as informações muito quentes na minha cabeça E eu vou passar pra vocês o que eu achei do Warzone 2 e por que eu dou nota 8 de 10 pra ele, tá bom? Cara, vamos lá rapaziada, primeiramente eu quero deixar explícito que quem entrou pra ver o Warzone 2 com o mindset, com o pensamento de esperar ver uma Verdance 2.0 Ou um remake do Warzone 1, entrou com o mindset totalmente errado Cara, a gente tá falando de um jogo novo, tu tem que esperar que vai ter mudanças Talvez algumas mudanças positivas, talvez algumas mudanças negativas que não vão te agradar, etc O que que tem que se atentar a isso, mano? A gente, no evento, assistiu uma build, uma versão do jogo que era alfa, mano Era literalmente alfa de uns 5 meses atrás, 4 meses atrás, a gente não sabe, mas só sabe que era alfa Então, cara, tu tem que estar ciente que muitas coisas podem ou não mudar até o jogo do lançamento Depois do alfa vem o beta, depois do beta vem o jogo final, ok? Outra coisa, rapaziada, a gente tem que ficar totalmente ciente e focar nas coisas que precisam ser focadas O que eu quero dizer com isso? Cara, tem que focar nas coisas core, no coração do jogo O que que é o coração do jogo? Cara, é um mapa bom, é o feeling do jogo bom, é armas boas, é uma gameplay boa, é uma gunfight boa, é ambientação boa Cara, todas essas coisas estavam extremamente boas E que bom, mano, que bom, porque são coisas que se tivessem ruim, rapaziada, não teria como mudar Cara, imagina, imagina se o mapa vem totalmente zoado Cara, como que os caras vão mudar o mapa faltando 2 meses pro lançamento, faltando 3 meses, enfim Não tem como, cara, entende? Imagina se todas as armas vem com uma temática feia, vem com uma build errada, entendeu? Ela vem construída de forma errada ou que a gente não goste ou etc Não teria como, mano, tá ligado? Não teria como Imagina se vem com uma... na hora de bater uma gunfight tá totalmente zoado ou ruim Não tem como, não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, a gente teria que se acostumar com aquilo ali Então, mano, ainda bem, mano, felizmente todos esses quesitos estão muito bons E... Só que também, cara, a gente tem que estar ciente e tem que conseguir separar a crítica construtiva da negativa Cara, crítica negativa a gente não quer, mano, tá ligado? Se for fazer crítica, faça uma crítica construtiva Não adianta tu sair falando Ai, o jogo tá muito ruim e não tem slide cancel Cara, isso não vai ajudar, entendeu, mano? E outra, se tu tá pedindo slide cancel Tu tá querendo ficar preso no Warzone 1, mano E a gente tá falando do Warzone 2, um jogo novo Então, cara, tem que se acostumar Antes do COD MW, rapaziada, não tinha slide cancel Não tinha A gente se acostumou, tem gente que gosta e tem gente que não gosta Tem que ser maduro o suficiente E ter ciência de que a gente tá falando de um jogo novo E a gente vai ter que aprender com ele Entendeu? E vou fazer um adendo aqui Que a Activism já anunciou de forma oficial Que se a comunidade não gostar do jeito que tá Não conseguir se adaptar Talvez o slide cancel tenha chance de voltar, mano Então, é só deixar esse obs pra vocês Porém, não significa dizer que o jogo tá perfeito, tá? Na minha opinião, existem três pontos muito fortes Que precisam ser melhorados E é por isso que eu não dou nota 10 pra ele E sim nota 8, tá? Vamos lá Primeiramente, rapaziada O tópico é sobre bot Cara, tá com muito bot no jogo Eu não sei se eles fizeram isso porque não tinha muitos players Lá na hora do evento jogando Não tinha muitos streamers Ou se a intenção deles era botar bot Mas, cara, tinha bot Tem bot em 70% Não, em 50% do mapa Tem chance de tu entrar numa casa e ter bot Não tem, tá ligado? Se tu vai perto de uma área que se chama Fortaleza Ou Stronghold Vai ter bot, é 100% de certeza Então, tipo, tem muito bot espalhado no mapa, cara E os bots tão chatos, cara De vez em quando tu tá afetando com o cara E tem um bot te atirando, sabe? Eu acho que, cara, em 2023 Tu ter... Tu misturar PvE com PvP Não rola, entendeu? A não ser que seja um MMORPG, entende? Um Battle Royale, mano? Não tem cabimento pra isso, cara Pra vocês terem uma ideia Tem até bot no Gulag, mano No Gulag tem um bot Que contém uma chave lá pra tu escapar Então, tipo, cara Isso não tá legal Eles precisam consertar Isso é na minha opinião, tá? Outra coisa Cara, o loot O loot, ele tá um pouco confuso Em questão de tu lootear as casas Tu abre um baú lá Tu tem que lootear E tu tem uma mochila contigo Que tu guarda alguns loots Mas isso não significa que eu gostaria que mudasse Isso é a questão de adaptação Então, por mim, de boa O que eu não gostei do loot É quando tu mata um cara Quando tu mata o inimigo, guys Vocês vão ver Que o loot do inimigo Tá espalhando pelo chão Cara, isso não tá da hora Ele tá muito confuso De tu verificar Que loot o cara tem Pegar Visualizar Verificar Tipo, não tá legal Então isso O loot Quando mata o inimigo Terei que melhorar Outra coisa também Sobre o loadout Rapaziada Na build Na versão Que os caras Jogaram com a Next No Alpha Não tinha opção De pegar loadout Mas Literalmente Não tinha Em nenhum lugar A única opção Que tinha Era na loja Tu comprava uma arma Mas ela não via Com a tua build, tá? Eu acho que, cara Não tendo loadout Abre brecha Pra muita coisa Principalmente Os caras Deixarem de ganhar dinheiro Cara, se não tem loadout Tu não precisa comprar Multiplayer pra upar a arma, mano Sabe? Então Quando eu vi o Coddash Eu não gostei Mas Um adendo É que Um dos streamers Falou Em rede social De que Vai ter como Tu pegar teu loadout Mas é de outra maneira Basicamente É através da loja Tu vai Tu vai selecionar A tua arma lá E tu vai ter ela A tua arma personalizada Porém Não tem perks, tá? Não vai ter perks No lançamento Do Airzone 2 Cara, sendo bem sincero Pra vocês Eu gosto disso Eu gosto disso Porque Ele elimina Alguns perks Que eu acho Que eram problemáticos No Airzone 1 Então Cara, pra mim Isso foi uma notícia Muito boa Que já Já corrigiu Um dos erros Erros, digamos assim Umas críticas Construtivas Que eu tinha Que era sobre o loadout Então Vocês podem ver Que Uma Primeiro Os caras jogaram Uma versão Muito antiga E outra Que os caras Estão escutando Na comunidade Então Um dos três Erros Das três críticas Que eu fiz Construtiva Uma já foi solucionada Então Fica sobrando A do Do loot E a dos bots Pelo mapa E cara Sendo bem sério Pra vocês Eu gostei bastante Do Airzone 2 Eu tô muito Hypado Rapaziada É Eu espero que vocês Fiquem também Guys Jogo novo É Oportunidades novas Tanto Tanto pra Qualquer Pessoa Então O jogo Ele tá Muito mais Cadenciado Ele tá Muito mais Pensado Muito mais Inteligente Jogadores de Code Da antiga Que jogou MW3 MW2 Jogou BO2 Vai se dar Muito bem Nesse jogo Tá Vai se dar Muito bem Então Cara Eu tô Muito Empolgado Eu quero Pegar esse Warzone 2 Com vocês No dia do Lançamento E a gente Destrinchar ele Jogar 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 E é isso Cara Só quero Agradecer Também Rapaziada Na live De hoje Que a gente Cobriu o Evento Eu tava Eu tava Bem triste Porque Eu recebi O convite Da Activision Pra ir Pro evento Só que Eu não consegui Por causa Do meu visto O meu visto Ele A entrevista Dele É só Pro final Do ano E não Dava tempo De De eu ir De eu concluir E cara Com a live De hoje Eu fiquei Muito feliz Muita gente Colou na live Acompanhou E é isso Vocês vão Tá vendo Esse vídeo Sexta-feira Meio dia É o horário Que vai sair O vídeo As duas horas Da sexta-feira Às 14 horas Vai sair O beta Pra gente jogar Então eu vou Tá em live Jogando no PS5 E também Tendo sorteio De código Tá bom Então Colin Tamo junto Obrigado Essa aí foi A minha opinião Comenta aí O que vocês acharam Com a opinião De vocês E vambora Rapaziada Call of Duty É vida Codes life Tamo junto Obrigado pelo apoio Mais uma vez É nóis demais Valeu Já sabem quem sou Eu, Nano O player mais solda do ano No lobby BR Sempre amassando E no gringão Tô voando Batendo o recorde Sempre